Vamos falar de uma novidade, Fernanda, agora? Uma coisa boa. Se for boa, sim. Se não, não tem mais espaço nesse jornal. É boa. A passagem do ônibus de Chapecó agora também vai poder ser paga com Pix. Pix. Faz um Pix. Essa medida foi adotada e a gente vai descobrir agora com o Felipe Bastos como que vai funcionar na prática. É por QR Code? Como que funciona? Diga lá, meu caro Bastos, direto do terminal de ônibus. Isso aí, Fernando. Muito simples. Quem quiser fazer o pagamento, então, da passagem do transporte coletivo aqui de Chapecó, basta vir até aqui, onde nós estamos, na central de atendimento que fica no terminal urbano. O pagamento por Pix também é aceito para compras antecipadas de passagens por meio do cartão cidadão, vale transporte e passe de estudante. Aqui na central podem ser feitos os cadastros e confecção de todos os cartões. Além do Pix, esses cartões também podem ser pagos por meio de boletos emitidos de forma online. Já o uso do cartão de débito pode ocorrer para qualquer tipo de passagem, viu? Os usuários que optarem pelo pagamento em dinheiro, o valor da tarifa está sendo cobrado no valor de R$ 4,55. Já os estudantes pagam meia entrada, R$ 2,27. De acordo com a empresa responsável pelo transporte coletivo aqui de Chapecó, a ideia é reduzir ou até mesmo terminar o uso de dinheiro nos ônibus aqui da cidade.